Bem-vindos ao canal Fontes de Oração Se a sua mente está sempre em sintonia com Deus, a primeira ideia que lhe ocorrer diante de cada situação ou caso será geralmente a mais acertada. Nós damos a isso o nome de intuição. Bem-aventurados os que conseguem resolver todas as coisas através de sua intuição. Intuição é a inspiração vinda dos céus. Através dela podemos julgar as coisas muito mais corretamente do que por meio de ponderações feitas com a nossa inteligência. Quando estamos muito preocupados com nossos interesses e ficamos tomados pela indecisão, nossa mente fica excessivamente voltada para as coisas terrenas e por isso não conseguimos captar as orientações que vêm dos céus. Em seguida a rapidez de decisão, é necessária a rapidez de ação. Se um batalhão que vai atacar o castelo inimigo ficar demorando muito tempo à procura da ponte de pedra para atravessar o fosso, os inimigos entrincheirados no castelo conseguirão preparar-se para contra-atacar. Não é possível prevermos os acontecimentos futuros com 100% de certeza antes da sua concretização. Quando tivermos 70% ou 80% de certeza, devemos desprezar os 30% ou 20% restantes, baseando-nos unicamente em nosso julgamento intuitivo. A decisão baseada na intuição e a capacidade de passar rapidamente para a ação, eis as qualificações das pessoas que triunfam nesta vida. Se você gostou desse vídeo, ajude o nosso canal. Inscreva-se e deixe o seu like. Muito obrigada!